O ML-155 mostra um processo de degradação de arames de aço usados em armaduras de proteção. Neste caso, os arames ou fios estão sujeitos a um carregamento cíclico e o sistema tem 19 cordoalhas de 7 fios. As cordoalhas de 7 fios, conforme a norma BNT 7483, têm 6 fios de mesmo diâmetro nominal encordoados juntos, numa forma helicoidal com passo uniforme, em torno de um fio central de diâmetro um pouco maior. Esse sistema rompeu após muitos anos em serviço em ambiente úmido urbano. O material do arame é um aço de muito alta resistência. Sua tensão limite de resistência média medida no ensaio de tração foi na ordem de 1700 MPa, sendo que alguns fios chegaram a 1900 MPa, o que sugere que sejam da classe CP190 da norma BNT. A alta resistência mecânica de arames é obtida pela combinação entre sua composição química, apesar de ser um aço carbono comum, tem 0,7% de carbono. É um tipo SAE 1070 e o processo de fabricação, neste caso, com formação a frio. O único requisito que a norma BNT impõe para o aço é o controle de impurezas, enxofre e fósforo. A caracterização metalúrgica mostrou que o aço tem microestrutura predominantemente perlítica, encruada e dura. Nesta aplicação e para esta classe de resistência, os arames não recebem nenhuma proteção por galvanização. Neste tipo de aplicação, os arames podem sofrer diferentes mecanismos de falha e a caracterização dos danos é muito importante para entender o mecanismo primário que levou à falha. Com certeza, o processo de corrosão foi responsável pela falha e os danos se caracterizaram como redução da seção resistente, trincamento por corrosão fadiga e, finalmente, sobrecarga, pois a tensão nos arames ainda íntegros aumenta à medida que os demais sofrem degradação. Foi verificado que apenas um quarto dos arames sofreu ruptura por sobrecarga e os demais já tinham acumulado danos associados ao ambiente. Isso indica a necessidade de melhorar a forma de preservação do material em relação ao ambiente e ou acompanhar sua integridade através de inspeções.